Esse vídeo foi feito por uma das vítimas do atropelamento minutos antes do crime. Duas mulheres discutem na porta da distribuidora de bebidas e o motivo seria o comportamento agressivo de Murielle Alves, de 27 anos, contra frequentadores do estabelecimento que fica no Jardim Pompeia, em Goiânia. Por que você bateu no cara da distribuidora então, Aline? Você pegou no pescoço dele e puxou ele pra fora? Pelas câmeras de segurança da distribuidora também é possível ver o momento da discussão. As três amigas chegaram na distribuidora para comprar bebidas e ficaram consumindo dentro do carro estacionado do outro lado da rua, em frente a este açougue. Quando voltaram para comprar mais bebida, a discussão teria começado. Uma das vítimas questionou o comportamento da mulher que estaria agredindo e importunando os frequentadores e funcionários da distribuidora. A menina que faleceu, discutiu com ela, trocou boca com ela e passou uns 20 minutos, ela voltou, aí a Azul discutiu, a menina que faleceu foi para o canto dela e a do carro que atropelou, entrou no carro, deu ré e atropelou a mulher dela e a Bárbara que faleceu, segurou na janela, saiu correndo, segurou na janela, ela deu ré e passou por cima dela. As câmeras flagraram o momento em que uma das mulheres que discutia com Muriele joga um copo de bebida nela. Em seguida elas se afastam, atravessam a rua e Muriele vai até o carro, depois parte para cima das vítimas que estavam do outro lado da rua. Pelas câmeras de segurança é possível ver a reação das testemunhas que colocam as mãos na cabeça e correm para tentar socorrer as vítimas. De acordo com a polícia, o carro atingiu primeiro a Camila Lima. O carro acelerou com toda a força aqui, invadindo esse açougue, derrubando essa porta e arremessando a Camila ali para o lado de dentro. Ela ficou caída ali, aguardando o socorro. Em seguida a companheira dela, a Bárbara Angélica, tentou entrar no carro para desligar o motor e impedir a motorista de fugir. Só que aí a Muriele engatou a ré, acelerou e acabou imprensando a Bárbara aqui contra essa pilastra de concreto. Muriele fugiu em seguida, mas foi presa em flagrante horas depois na casa dela em Nerópolis. Segundo ela, não se lembra de nada. No momento que aconteceu, ela só lembra do momento que ela chegou lá. Depois disso, ela não se lembra de nada. Mas no momento que foi efetuada a prisão dela, ela estava bem tranquila. Camila Lima foi socorrida com vida e Bárbara Angélica morreu no local. As câmeras de segurança mostram também quando um funcionário aparece sendo agredido no pescoço por Muriele. Ela se aproxima dançando e, de repente, parte para cima do homem de camisa branca. As câmeras também registraram o momento em que Muriele chegou de carro na distribuidora. Era por volta de duas horas da manhã. E ali ela permaneceu até depois das quatro da madrugada, quando aconteceu o crime. Durante todo esse tempo, ela permanece bebendo e interagindo com os frequentadores da distribuidora. Ela dança com alguns deles, tira fotos e, em alguns momentos, chega a empurrar alguns homens.